E aí galera, Tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de Hangryl, traga o vídeo de hoje da Top 0, rapaz, porque saiu a atualização, rapaziada, tá aí rapaz, Skulli galera, Skulli, é o novo dragão, rapaz, dragão esqueleto, bicho é carne de pesco, tá vendo mais gameplay dos gringos aí, eu curti demais ele, então rapaziada, nós vamos com ódio no coração em busca desse monstro, mas antes vocês vão botando aquele like, se inscreve no canal se você não for inscrito, marca aquele sininho porque o couro vai comer, a cobra vai fumar, Eu vou estar mostrando pra vocês o que eu vou ter que fazer pra poder pegar ele galera, olha isso aí ó, eu vou ter que deixar esse candanga aqui full, eu vou ter que conseguir mais de 1 milhão de ouro, cara, se eu não me engano é 1 milhão e 200 de ouro, negócio assim, tá, deixa nos comentários quem já conseguiu ele, eu tive reparado que tem muito gringo aí utilizando mod, tá, mas o Tubarão aqui não usa mod, nada contra quem usa, beleza, mas nós vamos aqui em busca de ouro galera, vamos em busca de ouro aí rapaziada, porque o couro vai comer, a cobra vai fumar e vamos que vamos, tá, É, é moleque, eu vou jogar agora aqui uns 10 minutinhos aqui de alegria aqui galera, uns 10 minutos de alegria aqui, porque eu quero buscar aquele monstro malanda, ah, mas nós vamos buscar, vamos sim, isso aí moleque, pega tudinho aí, a gente precisa completar essas missões aqui ó galera, deixa eu mostrar pra vocês aqui das missões aqui ó, tá vendo aqui ó, é, com uma 450 presas de ouro, tá, essas paradinhas aí, beleza, é, presas de ouro, o que tiver ali a gente vai comendo ali, sei lá, vaca malhada, tá, ah, tá, e ali a gente tem que voar ali cara, tem que voar bastante ali pra gente poder conseguir aquelas paradas ali, beleza, show de bola, vambora aí, isso aí moleque, isso aí, vamos pegando todo mundo aí galera, vamos pegando todo mundo aí, e show galera, show, 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 porque o couro vai comer, a cobra vai fumar, isso aí garoto, a gente tem que pegar tudo que tiver de ouro aqui, a gente vai pegando, tá, todas as presas de ouro aqui, a gente vai pegando aqui ó, geminha, aí sim garoto, aí sim, caraca, deixa nos comentários o que que vocês acharam daquele dragonzorte lá boladão, malandro, eu achei o bicho sinistro, ó, sinistro, estão com 200 aqui, eu achei ele carne de pescoço mesmo, ó, bafão de, bafão aqui violento galera, bafão aqui violento aqui, já pra gente começar, que bonito aqui a brincadeira aqui ó, queima todo mundo aí, tuba, queima todo mundo aí, aí, boa moleque, aí sim parceiro, ah moleque, vou pegar todo mundo galera, cara, eu achei aquele dragão sinistro, eu não sei se ele melhor do que o Umbra aí, do que esse malucão aqui, que eu esqueci o nome né galera, vamos lá, opa, aí não, aí não, você tá querendo a morte né parceiro, vamos pegar aqui ó, show, vamos passar pro lado de lá, pra gente poder ir até o final e voltar né galera, ir até o final e voltar e vamos que vamos tá, beleza, show de bola, caraca, eu só sei que a gameplay é sinistra, cara, eu quero ver se amanhã eu já trago um vídeo aqui com o novo, o novo dragão, beleza, ah é seu puto, toma, quero trazer um novo dragão aqui pra gente, tá, vamos lá, vamos lá, vou ter que jogar insanamente aqui sem parar pra gente conseguir pegar ele, primeiro, deixar esse aqui full, segundo, muito ouro, muito ouro mesmo, já tô com 2k de ouro aqui ó, isso aí moleque, 2k de ouro com 1 minuto de gameplay, né galera, 1 minuto de gameplay, a gente tá com 2kz de ouro aí ó, ih moleque, pega todo mundo, pega todo mundo tuba, vamos no mergulho, pega o barquinho do mal aí ó, isso aí garoto, isso aí ó, vambora, sobe aí tuba, sobe aí ó, pega outro barquinho aqui, olha lá, tem os caras tomando banhozinho aqui no reino unido moleque, tá vendo, eu acho que era o príncipe mano, acho que era o príncipe que a gente pegou ele, vai tomar banho aqui onde tem dragão rapaz, tá maluco, beleza, pega todo mundo aí ó, show, show de bola, vambora, é moleque, vamos completar as missões aí galera, vamos completar as missões aí, pega todo mundo aí ó, 2 minutinhos ali ó, show de bola, vai ser uma gameplay de 10 minutos aí pra gente poder evoluir aqui, eu vou uma com esse daqui, depois eu vou uma com umbra, pra gente ver qual que a gente pega mais ouro né galera, pra gente ver qual que pega mais ouro aí ó, show de bola, independente do que completar né moleque, independente do que completar aí ó, passou o bafão quente ó, queima ele, queima tuba, queima todo mundo aqui em cima moleque, queima todo mundo aqui em cima, porque todo mundo sabe que tu é nervosão, tu é boladão, caraca, o bagulho no ar, pensei que não ia abrir aqui a parada aqui ó, eu modifiquei aqui, botei os mascotes de ouro, mascotes de fogo né cara, é, pra dar uma melhoradinha aqui no relação a bônus, entendeu, a duração de, opa, letra G aqui, eu tenho que completar essas paradas aqui né cara, é muito importante, mas não nesse vídeo aqui galera, não nesse vídeo aqui, olha lá o cara tá pescando ali, hahaha, e nossa mascotinho devorou ele hein, nossa mascotinho devorou ele, bonito lá, vocês viram aí, é, eu quero moleque, eu quero esse dragão novo, é questão de honra parceiro, é questão de honra, eu nem vi se veio coisas além do dragão tá galera, deixa nos comentários se tem, é, um novo mapa, alguma coisa desse tipo aí, porque eu não vi tá, sinceramente eu não vi, mas vamos lá, vamos lá, de miudinho, show de bola, é rapaziada, eu quero ver quem tá assistindo o vídeo até o final hein, porque caraca, a galerinha só assiste dois minutos moleque, o jogo é divertido, mas a galerinha só assiste dois minutos, vamos ver aqui galera, vamos ver aqui quantas presas douradas, olha, dois e meia sete moleque, dois e meia sete hein, tá ruim não hein, tá bonito hein, vambora, pega todo mundo aí ó, show, isso aí garoto, isso aí ó, opa, vamos voltar pra cá, vou subir galera, vou subir que eu vou pôr outro mapa lá, beleza, não vou perder tempo aqui não, vambora, voltar pra casinha, vamos voltar pra casinha, que é um mapa novo aí, e vambora galera, vambora, ih moleque, aí sim garoto, aí sim, quatro minutinhos de alegria, quatro minutinhos de alegria, vamos descer aqui ó, boa, vamos descer aqui, porque aqui a gente pega aquelas paradinhas todinhas aqui ó, isso aí ó, isso aí ó, apesar que aqui em cima tem um redragão violento né galera, tem um redragão violento aqui em cima aqui ó, isso, pega os urubulina aí ó, peguei um dragãozinho dourado, pra ficar bonito, olha quantos douradinhos a gente pegou aqui ó, ah moleque, taquei fogo, aí podia também, quando você tacasse fogo neles aí, a parada funcionasse né cara, porque eles ficam dourados né, quando você tacar fogo, podia ser da hora né, mas tá maneiro, vambora, 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 pega todo mundo aqui ó, já passamos pro outro lado aqui, show de bola, não tem negócio de predador com a gente não, a gente só peca mesmo, quatro minutinhos, cinco K de ouro, isso garoto, isso aí ó, opa, opa, essa bomba é malvada, moleque, essa bomba é malvada, vambora, pega aqui esses puto aqui, vamos descer aqui, caraca a nossa vida já indo embora, ah não, quase que eu explodo ali galera, quase que eu explodo ali ó, beleza, show de bola, vá moleque, pega esse dragãozinho, pega esse dragãozinho, caraca eu não peguei ele, ele fugiu moleque, ele fugiu, vambora tudo, vamos por aqui galera, vamos por aqui ó, pega ali ó, banheiro químico ali, viu aí, beleza, show de bola, ah moleque, tô indo bem galera, tô indo bem aqui ó, vamos passar pro lado de cá, tá mandando a gente comer mais cara, tá mandando a gente comer mais aqui, vamos comer essas vaquinhas aqui ó, pega a vaquinha ali ó, quebra a caiola, boa garoto, boa, isso aí ó, pega ali ó, podia vir a febrezinha aqui hein galera, podia vir a febrezinha aqui ó, que aí ia ficar como? Febrezinha não, bafo quente né, bafo quente, isso aí garoto, isso aí ó, pega todo mundo, pega a rebruxinha aí, porque a rebruxinha aqui é malvada cara, a rebruxinha aqui é malvadeza mano, boa ó, ó, bafinho, bafinho pra ele tacar fogo em todo mundo aí ó, show, show de bola, é bom explodir essa bomba aqui galera, porque essa bomba atrapalha a gente tá, todo mundo sabe que essa bomba aqui atrapalha a gente aqui ó, beleza, orinho, 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 boa garoto, pega aqui ó, pega, 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 olha lá, não peguei ele não, vou deixar passar não, eu não deixo passar não moleque, eu não deixo passar, opa, pegamos aqui um bagulho aqui hein galera, pegamos um bagulho aqui, uuuh, bafão quente moleque, pode vir quente que eu estou fervendo, ha ha ha, ah moleque, que isso mano, é um estrago que eu fiz hein galera, um estrago que eu fiz aqui, bonito hein, olha isso moleque, olha isso hein, show, pega os dourados aí moleque, pega os dourados aí aí ó, boa letra R, caraca, se eu pegar aqui, ai, 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 safado, porra ele perturba né cara, esse dragão aqui, bate de frente legal com a gente né, isso que eu acho maneiro cara, isso que eu acho maneiro, tem que bater de frente mesmo, vamos subir, vamos subir aí ó, aqueles esqueletinhos ali, caraca, ele ferra a gente né cara, ele tira a nossa, iiiiih moleque, vou explodir essa bomba aqui cara, vou explodir essa bomba aqui, que essa bomba aqui, só atrasa a gente moleque, só atrasa a gente aí ó, mais um bafão de ouro aí ó, boa moleque, boa, queima todo mundo tuba, iiiih moleque, agora sim, agora sim o coro comeu, agora a parada ficou insana, linda de morrer moleque, aaaah, queima todo mundo cara, queima todo mundo aí tuba, queima todo mundo aí ó, boa, 5 milhões, caraca malandro, aí, trituramos geral cara, trituramos geral aí ó, 7 minutos de gameplay moleque, 7 minutos de gameplay aqui ó, beleza, peguei todo mundo aqui hein, peguei todo mundo aqui, vambora um subindo aí ó, iiiih moleque, 14k de ouro, ah não cara, pô não dava pra passar pelaquela bomba, que ele é muito grande cara, tem, aí não tem jeito, tá mandando comer cara, vou comer o que, vou comer o que galera, vou comer o que, vambora, pega aí ó, vambora, tem um pouquinho de vida aqui ó, peguei as paradinhas aqui ó, quase que ele mata a gente, caraca tem que ter um dragãozinho aqui pra gente comer, eu morri galera, tô de volta na parada, pegando um dragãozinho, boladinho e destruindo todo mundo no sapatinho, vambora moleque, tubarão era cantor mané, tubarão era cantor, quem acredita que tubarão era cantor, ahaha, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, tuba, desce aí todo mundo aí ó, show, isso aí ó, pega geral aqui, pega aí ó, vamos ver quanto que tem aqui, Ih, 330 galera, 330, missão dada já daqui a pouco é cumprida, isso aí ó, pega aí geral, pega aqui ó, pega os fazendeiros aqui, a gente não perdoa ele, caraca ele é muito bonito mano, caraca ele é muito bonito mesmo, porra, tem que respeitar o bicho mano, tem que respeitar o bicho mano, tem que respeitar o bicho mano, tem que respeitar ele, pega aí de boa, suave na nave, vambora, opa, peguei um douradinho aqui hein, Peguei um douradinho aqui, tá mandando comer mais de novo galera, tá mandando comer mais de novo, se eu morrer agora, tá morto, se eu morrer tá morrido, se eu morrer tá morrido galera, morri, morri, beleza, vamos ver como é que ficou essa brincadeira aqui tá galera, vamos ver como é que ficou essa brincadeira aqui de ouro aqui, beleza, e eu vou partir depois, vou trazer mais tarde uma gameplay com umbra, que eu quero deixar como ó galera ó, conseguimos bastante ouro aqui ó, tá vendo aí ó, ó, 582 aí ó, show de bola, Estamos quase galera, estamos quase chegando na brincadeira aí, e ainda tem a pontuação aqui galera, vamos ver quem é o líder, vamos ver quem é o líder aqui ó, vamos lá, vamos lá, caraca malandro, maluco 66 milhões, que isso hein, qual o dragão dele, ah ele já tá com o Skulli mano, que isso hein, carne de pescoço, está maneiro, então rapaziada, espero que tenham gostado do vídeo aí, valeu, tamo junto, abração, fui! Tchau, tchau!